Fala galera, aqui é o Marcos, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição será do canal, com meu nome, Marcos Eduardo, que eu falo a respeito de diversos assuntos como agenda 2030, tecnologia 5G e o grande plano de deturpação do ser humano para tentar afastá-lo do criador. Então, se esse tipo de assunto te interessa, dá uma passada lá. Bem pessoal, o Banco Central das Bahamas anunciou então o Sand Dollar do país, uma moeda virtual apoiada pelo Estado, e já está disponível no país todo. E de acordo com uma postagem no Facebook do projeto Sand Dollar, a moeda digital do Banco Central tornou-se disponível para 393 mil residentes das Bahamas. Bem, e isso tornou oficialmente as Bahamas o primeiro país do mundo a lançar uma CBDC. Todo mundo pensou que ia ser a China, todo mundo tinha certeza absoluta. Mas assim, obviamente que não tem aquele impacto absurdo igual teria a criptomoeda ou, no caso, a stablecoin chinesa. Inclusive, a China está até testando um programa piloto do seu yuan digital com uma doação de 1,5 milhões, equivalente em dólar. E a moeda digital Bakung, do Camboja, deve se tornar operacional nos próximos meses após o lançamento do seu piloto. Bom, mas voltando aí ao Sand Dollar, as transferências são feitas por telefone celular com cerca de 90% da população das Bahamas, já usando telefones, bom, isso com dados de 2017, né? Agora talvez já esteja... Bem, e o Banco Central das Bahamas já estava se preparando para o lançamento da CBDC há alguns anos. Bom, e o objetivo oficial, chamemos assim, do Sand Dollar é promover uma maior inclusão financeira no arquipélago aí, que tem mais de 700 ilhas, das quais cerca de 30 são habitadas. Bem, e essa história de CBDC ou qualquer tipo de ação de criptoativos oriunda do Estado, né? É sempre com aquela mesma desculpinha assim, ah não, é pra ajudar a inclusão, é pra ajudar as pessoas, é pra trazer melhoria e tudo mais. Só que assim, na verdade, quem vai se beneficiar disso não é necessariamente o povo, o povo vai se beneficiar. Mas eu penso que o Estado vai se beneficiar muito mais por conta das vantagens que se tem acerca do controle de como as pessoas estão usando, quando elas usam o dinheiro, quando se fala da questão de impostos também. Então assim, beleza, vai ser bom pras pessoas, só que pro Estado vai ser ainda melhor, né?